Oi galerinha do nível 4, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aulinha ainda será sobre a cultura indígena. A cultura indígena é uma cultura muito rica. Ontem a Tiana Cristina apresentou para vocês algumas brincadeiras da cultura indígena. Entre elas, ela mostrou uma brincadeira chamada arranca-mandioca. A mandioca é um alimento da cultura indígena e faz parte até hoje da culinária brasileira. Nós podemos fazer vários pratos com a mandioca. Podemos fazer bolo, farinha, caldo, entre outros pratos. Olha só como é escrita a palavra mandioca. A palavra mandioca começa com a letrinha M. Vamos escrever agora a palavrinha mandioca. Vocês vão pegar a ficha de atividade de vocês na página 15. E vão escrever a palavra mandioca. Após escrever a palavra mandioca, vocês vão pintar todas as letras da palavra mandioca com o lápis de cor azul. Olha só. A Tia já pintou aqui. Quantas letras a palavra mandioca tem? Tem duas. Uma, duas. Duas letras a palavra mandioca tem. Vocês vão escrever na questão 3 o numeral 2. Qual foi a primeira letrinha que nós utilizamos para escrever a palavra mandioca na questão 1? Foi a letrinha M. Então, vocês vão escrever a letrinha M no quadrinho. Certo? Terminando de escrever a letrinha M, vamos passar para a página 16. Concluindo a questão 3, agora nós vamos fazer a questão 4. Na questão 4, vocês irão pesquisar em jornais ou revistas palavras que comecem com a letra M. Certo? Aqui espero que vocês tenham gostado da aulinha de hoje. Beijos e até logo.